Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer. Estamos aqui, mais uma vez, com o nosso programa, sempre trazendo um convidado. Eu sei que hoje vocês estavam esperando o nosso Antônio Carlos, mas ele teve uma reunião em cima da hora. E o nosso Bira, meu Regra 3, sempre com muito carinho pronto para atender o nosso convite, aqui está conosco, para conversar sobre a aventura da prece. E a gente escolheu uma página chamada Falta de Tempo. Por quê? Porque eu até brinquei com ele, né? O nosso companheiro, Gilson Bordalo, que já está no plano espiritual, ele sempre brincava. Ele botou até no consultório dele. Quando precisar de alguma coisa, procure sempre o mais ocupado, porque o desocupado nunca tem tempo. Então, né, eu peguei esse menino ocupado, que atendeu, e aqui está conosco. Então, nesse início de programa, que é o nosso penúltimo programa, nós estamos no mês de aniversário do Educar para Crescer, que semana que vem, dia 26, completa 28 anos no ar. E nós estamos, como eu disse, encerrando a nossa participação como voluntária desse programa que começou comigo lá em 1990. E a gente sente, claro, um apertozinho no coração, né? Uma taquicardia. Mas é preciso. E a Cristiane Drux e sua equipe, com certeza, com muita propriedade, irá dar continuidade ao nosso programa. E eu quero, então, agradecer a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro que permite nosso programa no ar. Agradecer a todos os ouvintes, pelo carinho, pela atenção, pelos sorrisos, pelas vibrações que tenham certeza nós sentimos. Toda essa força de energia que é enviada para cada um de nós. Muito obrigada. O telefone que está à disposição é o 3386-1400 ou pelo WhatsApp 984-86-7633. O nosso programa repete às 2 horas da manhã, de quarta-feira, às 7 horas da manhã, de sábado, às 4 horas da manhã, de domingo. Ou pelo site da rádio www.radiorriodejaneiro.am.br Vocês poderão acessar, está lá o nosso programa e outros, alguns anteriores, para os nossos ouvintes. Então, só temos a agradecer por tudo. Vamos, então, apresentar, que todos, muitos já conhecem, né? O nosso Birajara Frontinho, nosso Bira, que é do CEOI, o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Ele vai passar endereço, telefone, horário das reuniões públicas e da evangelização. Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui, atendendo ao pedido dessa nossa querida amiga Marilena Mota, né? E me sentindo até muito honrado e agradecido ao palestrante ou ao estudioso que não veio, e que eu vim no lugar dele. Então, é muito emocionante até. A gente chega à emoção quando a gente percebe que um programa como esse, né? Que cumpriu a sua trajetória aqui nesse momento entre nós, né? E se formos parar para pensar, são 28 anos, nós temos cerca de 50, mais ou menos, terças-feiras por ano. Façam as contas e vocês verão quantos programas essa senhora fez, né? Então, é algo assim de se tirar o chapéu. E fui testemunha durante muitos anos do empenho, né? Do carinho, do amor que ela sempre dedicou a esse programa. Por um lado, a gente fica triste, porque a gente não vai mais ouvir essa voz nesses horários citados, mas, por outro lado, a gente também fica muito feliz por ter tido a oportunidade de ter um programa desse nível dentro da doutrina dos Espíritos. E vai continuar, porque a Cristiane é maravilhosa, com a equipe dela. Com certeza, né? Graças a Deus que vai continuar, né? É, educar para crescer. Bom, o COI fica na Rua Mapendi 158, na Taquara, em Jacarepaguá. É um centro espírita que, no ano que vem, completa seus 25 anos de existência terrena. Nós temos quatro reuniões doutrinárias durante a semana, às terças-feiras, às 20h, em paralelo com o tratamento magnético espiritual e também com a evangelização. Temos, na quinta-feira, às 9h da manhã, que é uma reunião muito boa, muito gostosa, porque são das pessoas de mais idade, né? Então, fica um clima muito bom dentro da casa. Temos, aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 10h30 da manhã, que é uma reunião voltada mais para as comunidades carentes do entorno. E, no domingo, paralelo à reunião, também temos a evangelização. É sábado também, né? Sábado, às 19h também. Isso também. O endereço, rua... Rua Mapendi, 158, na Taquara. Telefone... 3342-6229. Muito bem. Então, nós vamos agora passar ao nosso momento para reflexão e escolhemos, como sempre, do momento.com.br Falta de tempo. Mesmo sabendo que os dias e as horas são feitas dos mesmos segundos, desde sempre, desde sempre, você já teve a sensação que os dias parecem mais curtos? Já escutou de alguém a reclamação de que falta tempo, de que não se consegue fazer tudo o que é necessário? Sempre a sensação de que os natais estão mais próximos, que os aniversários se repetem mais rapidamente e que tudo passa muito rápido? Ocupamos de tal forma o tempo que o tornamos escasso, sempre a nos faltar, sempre a necessitarmos mais. Há aqueles que afirmam que precisariam de um dia com 25 horas. E se isso acontecesse, a próxima sensação seria de que não é suficiente. E mais uma hora solicitariam para fazer todas as coisas que se propuseram no dia. Como essa vontade de que o dia se estenda, que ganhe mais horas, que se adapte às nossas necessidades, é utópica, ficamos com uma certeza, teremos sempre o mesmo tempo e as mesmas horas do dia. Se não conseguimos fazer tudo o que gostaríamos ao longo do dia, do mês, é porque possivelmente nos tenhamos proposto a fazer coisas em demasia, no tempo de que dispomos. se não fizemos tudo o que pensávamos, fizemos aquilo que escolhemos fazer, aquilo que priorizamos. E a mágica do tempo é exatamente esta, prioridade. Tudo o que não conseguimos fazer é justamente porque não priorizamos, porque atribuímos menos importância, valor ou necessidade. O tempo é feito de prioridades e se nos sentimos insatisfeitos com a forma com que temos empregado nosso tempo, é hora de rever as prioridades. Na Terra, nossa vida tem um tempo para começar e um tempo para acabar. Ela é finita. Nossa alma é imortal e continuará a viver após a morte do corpo físico, mas o tempo que temos nesta existência é finito. Assim, vale a pena refletir em como e em que o temos empregado. Lembrando o ensino de Jesus de que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração, podemos entender que priorizaremos o tempo, baseando-nos nas coisas e nos valores que trazemos na alma. Assim, vale pesar em nossas escolhas para bem usar o tempo, o entendimento de que estamos na Terra para experienciar e aprender as coisas e as leis de Deus. Se é importante empregar o tempo no trabalho digno, no amealhar o dinheiro para o conforto que o mundo pode proporcionar, também devemos empregá-lo para as coisas que não se contabilizam nos valores da Terra. Então, não deixemos de investir nas coisas da alma e do coração. Guardemos horas preciosas da semana para uma leitura sadia, para o convívio com a família, para uma atividade de voluntariado, para auxiliar o próximo. Priorizemos um tempo para olhar nos olhos do nosso filho e ler o que lhe passa na alma, para namorar quem amamos, seja esse amor de alguns meses ou de algumas décadas, ou para visitar alguém em dificuldade. Somente poderemos dizer que não dispomos de tempo para todas essas atividades se elas não forem eleitas como nossas prioridades. pensemos nisso. Ao concluir o tempo de mais esta existência terrena, inevitavelmente, cada um de nós responderá em como e em que utilizou o precioso tempo. Redação do Momento Espírita. Isaí, queridos ouvintes, essa página que fala das prioridades e o nosso companheiro Bira escolheu do Evangelho do capítulo 27, o item 23, que fala da aventura da prece, onde Santo Cristinho faz umas colocações importantíssimas. A gente se lembra de orar, a gente prioriza na nossa vida, como diz a nossa página aqui, da falta de tempo, a gente prioriza essa reflexão espiritual através da prece, através de tudo aquilo. Sabemos, temos tempo, construímos, como se diz, priorizamos o nosso tempo para reflexões, para meditação, para nos interiorizarmos e equilibrarmos o nosso interior, para que com essa paciência a gente consiga dar cumprimento de todas as nossas tarefas que priorizamos. Todas essas perguntas, quem vai responder para a gente é o nosso Bira Jara, prontinho, o nosso Bira. Bem, na sua lista de prioridades, a prece, a oração, se encontra onde? No começo, no meio ou no fim? Onde é que ela está dentro das possibilidades que todos nós temos durante o nosso dia? Já ouvi pessoas dizerem assim, não, eu acordo orando, passo o dia orando e durmo orando. E esses vão criando esse hábito que é muito salutar de acordo com o que a doutrina dos espíritos nos ensina, que a prece e a oração para nós é um dos melhores e maiores mecanismos que nós temos que acessar para poder alcançar aquilo que queremos na nossa presente existência. E como seria essa oração? Que alegria, que felicidade, que ventura a oração nos traz e nos dá. E aí a gente se depara com essa página de Aurélio Augustinho que traz um ensinamento e de uma beleza, de uma emoção tão grande com relação a esse assunto que eu não tenho me furtado todas as vezes que me pede para falar alguma coisa eu sempre digo que se não tem um tema já estabelecido se eu poderia falar sobre essa página que eu preciso que ela fique gravada no meu psiquismo eu preciso que ela faça parte da minha alma para que dessa forma eu possa caminhar possa existir possa estar presente nessa presente reencarnação fazendo aquilo que Deus nosso Pai deseja para cada um dos seus filhos e a gente não pode falar dessa página sem primeiro não sei se dará para ler toda mas lendo alguns pedaços para que a gente sinta exatamente como Santo Augustinho estava naquele momento inspirado quando nos trouxe esse tesouro que nós guardamos e que às vezes não damos muita importância então dentro das suas prioridades opte em colocar a oração lá nos primeiros e que a gente possa de certa forma criar esse hábito e fazer com que ele seja muito presente na nossa vida ele começa a página dele dizendo assim vinde todos vós que desejais crer os espíritos celestes auxiliam e vem vos anunciar grandes acontecimentos deus meus filhos abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios homens incrédulos se soubesses quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e a prece a prece como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora esse é o primeiro parágrafo e ele começa assim vinde todos vós que desejais crer e eu adoro estudar a doutrina dos espíritos fazendo as reflexões como a Marilena colocou algumas questões eu também gosto de fazer várias perguntas para mim mesmo à medida que eu vou entrando em contato com os ensinamentos dos espíritos e quando ele diz assim vós que desejais crer eu paro penso e reflito e pergunto para mim mesmo será que eu desejo crer em que em que eu creio o que que a crença o que que a fé o que que o acreditar traz de tão importante para que eu possa de certa forma vivenciar o que eu tenho e preciso vivenciar será que eu creio em Deus será que eu creio na existência desse amigo amado Jesus nas nossas vidas será que eu acredito no meu irmão naquele que está do meu lado será que eu acredito na vida então Santo Agostinho chama para ele aqueles que desejam crer então eu preciso aprender a acreditar para fazer com que o desejo de Santo Agostinho seja satisfeito só dessa forma eu poderei estar com ele se eu desejo crer e ele continua dizendo que os espíritos celestes estão prontos para nos auxiliar como sempre como sempre eu não sei vocês eu posso falar de mim porque eu percebo que a ajuda que esses irmãos me dão é de vital importância para que eu esteja até aqui nesse momento é que muitas vezes a gente não prioriza não prioriza não prioriza isso que nós temos que priorizar queremos ou não nós estamos assim é muitos já já satisfeitos e já sabemos muito já somos phd no que se trata da matéria agora quando se trata do espírito repetimos 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 e é por isso que nós temos tantas reencarnações para que a gente possa aprender que a minha prioridade hoje é com relação ao aprendizado espiritual não mais ao material porque o material eu já sei eu já sei como fazer para ter tudo o que eu quero mas eu ainda não sei o que fazer para ser aquele que eu quero ser e para que eu possa ser é necessário que eu creia em tudo isso que está à minha volta em tudo isso que os espíritos nos explica e para que isso aconteça eu tenho que priorizar esses ensinamentos que não é muito fácil nessa seleção de prioridades colocar como prioridade primeira a oração isso não é não porque não é trabalhoso exato outro dia ouvi alguém comentando que as com tanta com celular com ipad primeira coisa em vez da oração é pegar o celular pegar ver as mensagens ver as mensagens quando a primeira coisa abrir os olhos é obrigada meu deus eu estou vivo obrigada abençoa meu dia que eu possa dar cumprimento de todas as minhas tarefas com equilíbrio paz alegria no meu coração saúde para que eu possa dar continuidade enquanto espírito encarnado então aí vai a luta aí vai ver lá o seu ipad seu celular suas mensagens faz parte não é faz parte mas primeiro pensamento abrir o olho é essa oração que às vezes a pessoa pensa que tem que ter palavras rebuscadas que tem que ser uma coisa cumprida não gente é o coração prece é coração é sentimento tem que estar a gente tem que estar sentindo aquilo que nós estamos elaborando colocando organizando no nosso pensamento é porque é oração mais simples do que o pai nosso exato de uma simplicidade uma coisa tão pura tão sabe corriqueira não tem nenhuma palavra difícil todas as palavras são completamente entendíveis exatamente e se a gente quer ter assim um descanso da nossa alma eu tenho muito por hábito fazer o seguinte antes de dormir eu leio algumas páginas uma ou duas algumas páginas que sejam voltadas para para esse descanso que o corpo vai ter e que o espírito necessita para que possa de alguma forma trabalhar seja onde for então eu pego as mensagens de Emmanuel eu pego livros espíritas pego outros tipos de livros mas que me tragam um certo conforto eu sinto que eu vou fechando os meus olhos e vou dormindo confortado e quando eu acabo de fazer a prece quando eu acabo de ler a página e que já estou quase dormindo eu me lembro que eu tenho que fazer a prece e começo a fazer a prece e é uma sensação tão boa tão gostosa você sentir que você apagou dormiu conversando com Deus olha que coisa incrível isso você dormir conversando com Deus e você uma outra coisa uma outra colocação que eu gostaria de fazer antes de entrar no nosso intervalinho é que a simplicidade do Pai Nosso eu lembrei da simplicidade da prece das crianças você pede uma criança para fazer uma prece é de uma simplicidade é com o coração que a criança fala ela não tem nada de preocupação de coisas difíceis e o pensamento dela voa meu pai minha mãe meu tio da escola não sei o que é simplicidade que tem que acontecer na oração a criança tem essa simplicidade embora que às vezes ela complica um pouquinho algumas coisas tipo certa vez eu li que a criança pediu o senhor no culto no lar a mãe pediu para fazer a prece e ela disse senhor fazer que a capital da Paraíba seja Aracaju aí a mãe que é isso não mãe porque foi isso que eu coloquei na minha prova hoje aí a mãe conversou só que a gente não pode ter interesses e tal então veja uma oportunidade de aprendizado também então a oração do evangelho no lar nossa oração diária o nosso pensamento elevado e o trabalho o trabalho é oração também vou ficar o dia inteiro orando gente o trabalho também é oração e é importante na nossa vida não é Beira com certeza bem nós vamos aproveitar que falta só uns segundinhos e vamos lembrar aos nossos ouvintes que o nosso programa tem reprise quarta-feira às duas horas da manhã sábado às sete horas da manhã domingo às quatro horas da manhã pela internet www.radioriodejaneiro.am.br e pelo facebook eu acho que hoje eu não falei da galera do facebook pessoal do facebook me desculpe muito obrigada pelo sorriso pelas vibrações pelo carinho estamos aí junto com todos vocês muito obrigada lembrando que os telefones à disposição é 3386-1400 e 984-867-633 tá bom então vamos agora ao nosso intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta continue participando está no ar educar para crescer este programa é oferecido pelo clube da fraternidade que mantém a rádio rio de janeiro no ar a emissora que promove educação integral do homem rádio rio de janeiro 1400 AM você que é empresário pequeno ou grande forte diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade coloque a rádio rio de janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios os ouvintes da rádio rio de janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos entre em contato pelo telefone DDD 21 3386 1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto AM ponto BR estamos esperando por vocês conheça a revista cultura espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em esperanto cultura espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine revista cultura espírita uma publicação do ICEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234 1060 ou pelo e-mail revista cultura espírita arroba gmail ponto com Olá seja bem-vinda para ser aprovada aqui no teste de elenco você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política vamos lá ação democracia se faz com a participação de todos e todas corta aprovadíssima próximo jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país aprovados estão todos aprovados todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos seja quem for e como for ninguém te representa tão bem quanto você tenha voz ativa na política justiça eleitoral vem para a urna estamos nas redes sociais diariamente do meio dia às cinco da tarde transmitimos diversos programas ao vivo pelo facebook você pode acompanhar curtindo comentando e compartilhando cada vídeo para que mais mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no youtube visite nosso site e conheça melhor a nossa programação rádio rio de janeiro ponto am ponto br já está nas bancas do jornal correio espírita leia na edição de junho fatalismo comportamento e vida limites da paciência você já pensou sobre isso mais amor e menos armas e nos passos do mestre entrevista com o severino celestino professor de ensino superior e pesquisador de hebraico e religiões estas e outras notícias você encontra no jornal correio espírita assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br chegou a tão esperada peça Paulo Estevam o musical de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel com direção geral de Kaique Assunção com a Natasha Mequena Ariovaldo Filho Haroldo Mendonça Marcelo Daimon e grande elenco a apresentação será no dia 20 de junho quarta às 19h30 no Teatro Rival Petrobras o ingresso é 60 reais a inteira e todos que levarem um quilo de alimento pagam a metade a venda na bilheteria do Teatro Rival ou pelo site www.eventin.com.br endereço Rua Álvaro Alvin 33 Cinelândia Informações 30886519 30886519 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Educar para crescer Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta, queridos ouvintes, pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, com o nosso programa Educar para Crescer. E o nosso convidado de hoje, o Birajara Frontinho de Oliveira, nosso Bira do CEOI, que é o Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Nesse segundo momento do nosso programa, queremos dizer aos nossos ouvintes que a nossa Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar. E a gente aproveita para pedir aos ouvintes que puderem, é claro, que sejam colaboradores da nossa Rádio Rio de Janeiro. Entra no site da rádio www.radiorriodejaneiro.am.br e como pode fazer para ajudar a nossa Rádio Rio de Janeiro. Eu quero agradecer, eu não gosto de citar nomes, porque senão a gente pode ser injusto, mas ao longo dos anos do nosso Educar para Crescer, muitos, até comentávamos isso no carro, muitos, muitos convidados, muitos. E muitos já desencarnaram, muitos estão no plano espiritual. E muitos continuam, alguns mais de alguns anos para cá, outros desde que o primeiro programa entrou no ar, ouvem o Educar para Crescer. E nesses últimos anos, tem uma companheira que me manda sempre um zap e diz, bom programa, amiga. É a Maria Pieroni. Maria Pieroni, professora Maria Pieroni, muito obrigada por esse carinho de tantos anos. Nos conhecemos já desde a década de 80, por conta da escola, aquilo tudo, mas é uma pessoa que tem um astral maravilhoso. Ela foi lá na nossa festa junina, eu não pude ir porque estava com meu marido lá no hospital, mas ela foi com a filha. E ela é muito alegre, uma pessoa que irradia um astral maravilhoso. E a filha também. Então, Pieroni, que Deus te abençoe, muito obrigada por esse carinho, que você possa continuar ouvindo o nosso programa agora com uma nova equipe. Um beijo para você. E também quero mandar nessa metade do programa para a Irineia, que ela está há muitos anos em cima da cama, não pode mais andar, já com 80 e tantos anos. Então, para a Irineia, que fica sempre ligada lá no radinho, ouvindo o nosso Educar para Crescer, um beijo, menina. Muito, muito especial para você também. E o Bira tem um recadinho para os nossos ouvintes. Qual é o recadinho? Nós temos vários encontros espíritas na nossa casa, seminários também. A cada mês praticamente temos um. E no dia 29 de julho, nós teremos o nosso encontro espírito Aurelio Agostinho. Aurelio Agostinho vem a ser o mentor de Jesus Gonçalves. Então, a gente tem uma ligação muito forte com esse espírito. Nós temos até um estudo sobre ele, as obras dele, todos os sábados à tarde. E coroa esse estudo, esse encontro, no último domingo de julho, de 9 até às 13 horas, na nossa casa. Então, estão todos convidados. O telefone é 33426229, para quem quiser maiores explicações, orientações. Muito bem. Dando continuidade, então, ao nosso tema de hoje, né? Bira. Vamos, então, para o nosso segundo parágrafo. Se vocês puderem, dá uma lida nessa página, porque é realmente inspiradora. Vocês vão gostar muito. A prece é o orvalho divino, que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estáis com Deus. E para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Olha que coisa linda, né? É muito lindo isso. Eu sou apaixonado por essa página, né? E quando ele diz aqui, né? Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. Que é a coisa mais importante que isso. O que nós queremos da nossa vida? Não é exatamente partirmos em direção a Deus? A gente é transportado, né, Bíblia? É, transportado. Então, se eu tenho fé, diz que a prece é a filha mais velha da fé. Olha que colocação de Agostinho, né? A filha mais velha da fé. A fé é a mãe da prece. Então, se eu exercito bastante a minha fé, a minha prece, se eu crio bem esse hábito de estar sempre em oração, buscando Deus com as minhas orações, a minha fé, eu vou acabar instituindo dentro de mim, estabelecendo dentro de mim uma fé. E essa fé é importantíssima para que ela nos impulsione, para que ela nos faça vibrar cada vez mais e nos levar aos caminhos da nossa evolução. Para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria. E isso é algo que, para muitos ainda, é muito de difícil entendimento, né? É verdade. Eu não sou este corpo, eu estou este corpo, eu sou espírito imortal. E todas as vezes que este corpo adormece, o espírito vai para onde os nossos pensamentos se direcionam a esse espírito aí. É o caminho. Então, já pensou se eu posso acordar, passar o meu dia em oração e principalmente dormir orando, para onde que o meu espírito irá? Só pode ir em direção a Deus, conforme a Aurélia Agostinho nos diz aqui. A gente sempre lembra do cuidado que devemos ter nessa preparação para dormir. E muitas vezes a pessoa deixa a televisão ligada, termina aquela programação que ela às vezes estava vendo e entra uma coisa horrorosa e o espírito fica ali, compartilhando daquilo que está sendo passado. Então, a gente, vez por outra, lembra da importância de nós estarmos realmente nos preparando para dormir, para que nosso espírito seja amparado pelo nosso anjo da guarda e pelos amigos espirituais. Eu já dei uma verificada às vezes e até hoje eu não consigo entender isso. Eu até mesmo posso entender, mas não quero aceitar. Por que nos canais de televisão, no domingo à noite, a programação após as 11 horas é sempre filme violento? Não sei se vocês já repararam isso. Eu fico me perguntando assim, meu Deus do céu, será que é para as pessoas não terem descanso à noite e no dia seguinte estarem já estressadas para começar a semana? Deveria ser ao contrário. Deveria todas as noites passar filmes leves, musicais, suaves, de histórias. O José Raul Teixeira, no livro Educação e Vivências, ele tem um capítulo chamado Nocivos Hábitos, onde ele fala disso, de como a gente deve se preparar até para ir ao banheiro. Então é fundamental essa nossa preparação do espírito, porque às vezes a pessoa acorda de manhã, está mal humorado, está com outros problemas, dor de estômago, não sabe por quê. Não se preparou devidamente à hora de dormir. A gente não pode esquecer o que Leandrini nos diz, que nós somos artífices dos nossos destinos. Exatamente. Então, a responsabilidade do meu destino, a responsabilidade da minha vida, ela é minha, me pertence. Deus é meu Pai, Deus não é meu criado. Então, eu tenho que cada vez mais entrar em contato com as responsabilidades que o Pai delegou a mim para poder viver a vida que Ele me deu. Bira, vamos fazer um parênteses? Um parênteses para passar nossas mensagens. Pelo WhatsApp, a gente recebeu da Maria Sidney, de Vila Valqueria. Marilena, doce Marilena, muito obrigada pelo doce, mas eu não sou tão doce não, hein? Boa tarde, que pena. É sim, ela faz uns doces maravilhosos. Estou de saída, não poderia assistir o programa. Grande abraço, querida. Grande abraço ao Bira também. Ele não me conhece, mas eu bem o conheço através de palestras realizadas no CELD. Maria Sidney. Um beijo, Maria Sidney. Um beijo, Maria Sidney. A Maria Clarice, de Petrópolis. Boa tarde, amiga Marilena. E gostaria de dizer que o remédio da minha alma é a prece. Olha que coisa boa, né? O remédio bom faz efeito. Um beijo, Maria Clarice. A Leontina, de Inhauma. Boa tarde, amigos. Abraço. Obrigada, Leontina, pelo carinho, pela mensagem. A todos vocês aí, Facebook, internet, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Muito obrigada. E esse remédio, Maria Clarice, é de graça, né? Não tem tarja preta. Não. Eu costumo brincar que é o nosso DDD. Disque direto para Deus. Olha, o Luiz da Ilha do Governador, a história humana foi uma história de trabalho estafante para a maioria das pessoas. Para muitos, a vida continua sendo uma luta árdua para a mera sobrevivência física. Pouco restando ou não restando qualquer energia para outras coisas. Parece que o mundo está se tornando laico. Não sempre tem tempo para a gente fazer uma oração, não é, Beira? Sempre. Sempre. Basta querer. Isso. Olha, Gesside Cosmo, Marilena, quero te agradecer pelos 28 anos do programa Educar para Crescer. Que Deus abençoe hoje e sempre. Obrigada, Gesside Cosmo e essa turma toda aí que acompanha desde o primeiro programa e aqueles que entraram depois, a quem entrou agora, todos, muito obrigada por esse carinho, por essa energia boa que a gente sente aqui no nosso estúdio da Rádio Rio de Janeiro. Dando continuidade, então, Beira. Vamos, então, para o último parágrafo desse... Eu gosto sempre de ler porque é incrível como a Aurélia Agostinho coloca esse tema para todos nós. E ele diz no último parágrafo assim, Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leve que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes moscas. É uma poesia, né? É lindo, né? Em que delícias haveréis de caminhar. Vossas palavras não poderão definir essa aventura que entrará por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes e nebriantes perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Vós também orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Levai vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste, namorada de seu pai. Não é lindo isso? E ainda assim, nos seus momentos finais, trabalhou o perdão para aqueles que estavam juntos. Para todos nós, né? Para todos nós. Para todos nós. porque foi uma das maiores lições que toda a humanidade poderia absorver é essa atitude de Jesus com relação ao perdão. E essa atitude de Jesus que nos seus momentos finais lança o seu olhar para o mais alto e busca ao pai através de que? Da oração. E pede ao Senhor da vida, ao Senhor de todos nós, que Ele pudesse nos perdoar. Isso é uma oração. Senhor, perdoa-os. Eles não fazem, não sabem o que fazem. Isso não deixa de ser uma oração. E olha mais uma vez a simplicidade que é orar. Para que eu possa crer, para que eu possa fazer com que essa filha da fé possa de certa forma sustentar essa minha presente reencarnação nesse planeta hoje conturbado, mas que já estamos caminhando para uma evolução, entrando na regeneração. Você colocou muito bem. Hoje conturbado. Hoje. A gente tem, né, no planeta, porque todo mundo, ah, porque o Rio de Janeiro está violando. O mundo. O mundo está com muitos problemas. Mas isso é hoje. a proposta de Jesus é que o nosso planeta, proposta divina, né, vai se transformar em mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mas não é estalar o dedo e a coisa acontece. Não. Paulatinamente. Porque depende de quê? Da nossa educação. Nós temos que aprender a trabalhar mais a nossa educação, a ética, os valores morais. Isso precisa crescer em cada um de nós. Passar para os filhos, para os netos, para a família, para os amigos. Dar o exemplo. Porque a palavra convence, mas o exemplo é que arrasta. Então, gente, vamos trabalhar mais. Olha, o educar para crescer. A gente só vai crescer se a gente se educar. É, porque a educação, no meu entendimento, é o mote para tudo, né? não tem como um planeta, não tem como uma família, não tem como uma pessoa evoluir sem educação. É isso aí. É impossível, não tem como. Porque a falta de educação significa, é o significado de que nós somos ignorantes. Ignorantes de ignorar. Eu não sei, eu não entendo. A mim não foi ensinado. Então, eu ignoro as leis da vida, eu ignoro as leis de Deus, eu ignoro as leis dos homens, porque eu não sei, né? Sou ignorante nesse assunto. À medida que você entra no processo de educação, você vai aprendendo o que você precisa aprender para tornar a sua vida melhor. E com certeza torna. Porque são duas as asas da nossa evolução. É isso mesmo. A asa da aquisição de conhecimento e a asa da moral. Nós estamos nesse momento na Terra para adquirir conhecimento. Porque eu só posso entender como evoluir a minha asa da moral se eu tiver conhecimento necessário para que isso se dê. E não tem lições mais importantes para que isso aconteça, se não as lições de Jesus Cristo. As lições do Evangelho precisam estar vivas dentro de cada um de nós. Porque às vezes são coisas simples. aprenda a sorrir, aprenda a ter um olhar bom, aprenda a dizer muito obrigada, por favor, com licença. E coisas pequenas, gente. Às vezes as pessoas pensam que tem que ser coisas grandes. Não, nas pequenas coisas. E o sorriso conquista, abre todas as portas do mundo. Então aquele olhar bom, o nosso caminhar precisa ser melhor e a gente vai conquistando sim a todos aqueles que a gente encontra no nosso caminho. A gente está ainda nessa fase, né? Ah, se eu ganhasse na loteria, na loteria, qualquer ela que seja, uma grande soma de dinheiro, eu abriria um orfanato. Eu não preciso ganhar uma loteria para abrir um orfanato. Vá ao orfanato. Por que você tem que abrir um orfanato? Exatamente. Com tantos orfanatos precisando que a gente vá lá. Então se a gente for, já é como se a gente tivesse aberto um. Isso são desculpas que a gente coloca para nós mesmos para não fazer o que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo. Tem os orfanatos, tem os asilos, a São Cristão Vicente Morete precisa tanto de ajuda, gente. Vamos voltar o nosso olhar lá em Bangu, na Rua Maravilha, a São Cristão Vicente Morete. Deem uma ligadinha, uma chegadinha para ajudar e se forem vocês vão ver o quanto que cada um ali necessita dessa ajuda de cada um de nós. Então não é só lá. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu levava eles para os orfanatos, levava para os asilos para ver a realidade da vida, para conversar com as velhinhas, para brincar com as crianças. Como isso foi bom para os meus filhos, foi bom para aqueles que estavam lá no orfanato, no asilo, mas foi muito melhor ainda, eu acho, para os meus filhos que aprenderam lição de vida ao vivo. Façam isso com os filhos de vocês, com os netos. Nós temos no CEOI, todo terceiro domingo de cada mês, nós fazemos visita ao Vicente Morete e todo quarto domingo de cada mês à colônia de Curupaiti. A gente já faz essas ações já há alguns anos e levamos um pouco de alegria para aqueles que estão ali, às vezes abandonados, que não tem ninguém. Eu não preciso abrir um hospital, não preciso abrir uma colônia, já estão abertas. O que eles precisam é de gente, somos de nós. Esse mês, inclusive, por conta da Copa do Mundo, foi transferido do terceiro domingo que foi o que passou para domingo que vem lá no Vicente Morete. mas é só dar uma ligadinha para o CEOI se tem dúvida do dia 3342-6229. Que dia vai ser? Se junta a turma, sai de lá duas horas da tarde, faz uma prece e sai. Vale a pena. Olha, nós estamos recebendo mais mensagens aqui pelo WhatsApp dizendo a Maria Clarice de Petrópolis, sentiremos demais sua falta, mas sei que precisamos compreender que é necessário. Linda poesia de Santo Agostinho, aprendi com os ensinamentos que precisamos fazer antes de dormir uma busca dentro de nós. o que fiz hoje e o que poderia ter feito melhor. Isso me faz muito melhor como ser humano. Muitos beijos, muitos beijos que Maria Clarice para você e essa turma toda aí de Petrópolis. O Evandro da Ilha. Marilena, hoje com muita irregularidade devido ao meu trabalho, acompanho seu programa desde o primeiro. Olha que coisa boa. Nunca me comuniquei, mas preciso, ao menos agora, lhe dar os parabéns pelo excelente trabalho ao longo desses anos. Muito obrigada. Evandro, muito obrigada, Evandro. Muito obrigada mesmo. Eu lembro do Maximiliano, que era desde o primeiro programa, e um dia eu fui fazer uma palestra lá no Irajá, e aí na varanda tinha um rapaz numa cadeira de rodas. Aí o senhor falou assim, esse menino, esse rapaz está esperando você, porque ele ouve o seu programa desde o primeiro programa, e ele queria lhe conhecer. Era o Maximiliano de Coelho Neto. Ele foi a Irajá para conhecer. Então, Evandro, eu sei que tem muitas pessoas que não se comunicam, mas a gente sente, Evandro, esse carinho de todos vocês, e eu posso dizer que eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Bira, o nosso programa tem aí quatro minutinhos só. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais com relação ao nosso tema de hoje para que depois possa fazer as suas despedidas. Com certeza. Bom, Santo Agostinho diz para nós assim, caminhai, caminhai pelos caminhos da prece e escutareis as vozes dos anjos. Vocês já experimentaram isso? Já caminharam pelos caminhos da prece? Já levaram o seu coração aonde existe a presença de Deus? Já acordaram a sua mente para os ensinamentos de Jesus o Cristo? Já fizeram com que as orações e as preces fossem para cada nós o alimento da alma tal qual a comida é o alimento do nosso corpo? Para que essa alma possa cada vez mais estar brilhando na sua luz divina e fazer com que sejamos os filhos de Deus queridos. E eu quero aproveitar esses minutinhos finais para te dizer Marilena que eu tenho certeza que muitos e muitos farão coro a minha voz nesse momento para te agradecer do fundo do coração todos esses anos que você se dedicou a essa doutrina dos espíritos não apenas aqui na Rádio Rio de Janeiro mas em todos os lugares por onde você passou você é um exemplo para todos nós e você pode ter certeza que a minha vida como espírito mudou muito depois que eu pude te conhecer e conhecer seu adorável zezinho.com que vocês possam estar sempre fazendo parte da minha vida me ajudando me incentivando servindo como exemplo para que eu me espelhando em vocês possa ser cada vez melhor muito obrigado por esses 28 anos ai meu Deus é difícil e ainda falta um programa na semana que vem olha que Deus te abençoe Bira menino eu sempre chamo de menino tenho muitos meninos e meninas eu que agradeço meu filho por tudo pelas oportunidades que Deus concede a cada um de nós pelas oportunidades a gente não se sente merecedor sinceramente do fundo do meu coração a gente não se sente merecedor mas a gente tem que trabalhar tem que continuar e tem muito trabalho pela frente que a gente possa apesar dos meus 70 anos eu ainda me sinto com uma cabeça ótima para cumprir com muitas tarefas então que Deus nos abençoe a todos eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração a todos por tudo e o nosso programa as pessoas brincam comigo Marilena você não tem cantado parabéns então para todos que estejam aniversariando vai o parabéns onde estiver um aniversariante de hoje dessa semana parabéns parabéns é minha alma quem diz Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você muitas felicidades para todos que estejam aniversariando para nós educar para você que está aniversariando esse mês então que Deus abençoe a todos nós que Deus abençoe o nosso retorno porque o trabalho continua logo mais temos mais trabalho vamos aqui também temos mais trabalho na casa espírita graças a Deus que a gente tem trabalho não é fiquem com Deus até o nosso próximo encontro se Deus quiser e mais uma vez obrigada galera do Facebook da internet da Rádio Rio de Janeiro a todos todos muito obrigada até o nosso próximo encontro se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro apresentou educar para crescer este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça